A atriz Regina Cazé, que fez a Lourdes na novela Amor de Mãe, infelizmente, teve uma perda muito significativa. E imagens dessa perda, da despedida, desse ser querido pela atriz Regina Cazé estão repercutindo muito nas redes sociais. Já, já, eu coloco o post dela pra vocês. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. A atriz Regina Cazé, como mostra essa matéria publicada pelo site TV Prime e assinada pela Aurilane Alves, foi abalada por uma morte e imagens do enterro, né, acabaram gerando grande repercussão nas redes sociais. Vou colocar pra vocês o post feito pela Regina Cazé, tá aí na tela. Ela, gente, perdeu o cãozinho dela, o Raj, que aparece aí nessas imagens. E aí, ela chora muito, né, ao fazer essa despedida. A gente vendo aí a Regina e a família toda chorando. E aqui, já, os filhos ali abraçados com o marido da Regina Cazé. E na sequência, a gente já tem um vídeo aí da família fazendo, né, a despedida final ao Raj, a esse cachorro que era tão querido e que agora a Regina Cazé se despede. Realmente, são imagens muito emocionantes. Eles aparecem aqui orando. Vamos ouvir. Muito bonita aí a despedida da Regina Cazé. E a gente termina aí com uma foto, né, da criancinha abraçada ao Raj, esse cachorro que era tão querido. Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Não esqueça de deixar seu comentário.